Pessoal, com muita alegria aqui hoje no Palácio do Planalto, nós fizemos várias entregas estruturantes para a aquicultura e pesca nacional. Primeira questão, hoje a Caixa Econômica faz 161 anos e hoje foi lançado a primeira linha de financiamento para os pescadores do nosso Brasil. Inédito! E a piscicultura também está incluída nisso. Um grande marco, visto que outros setores agro do Brasil, grãos, suínos, aves, bovinos, já tem linhas de financiamento e a pesca nacional, com toda essa potência, com todos os mares que nós temos, rios, hidrelétricas, nunca foi contemplado com o olhar de um banco federal, do governo federal e da Secretaria ou Ministério da Pesca. Então, parabéns a todos!